canal Rian Mix CDS, para então, subam um hype power, uma nova história vai começar. Já começou, Felipe Pressão, Juninho Consagrado, Bamba e o Maestro tocando sempre as melhores. Dá tempo de você correr no bar, pega mais um pacote com o Cheio, com o Felipe, com o Valdo, essa sequência inesquecível, essa sequência que é só as menores. O meu parceiro William, o Elitor, a galera lá do Posto, São Sebastião, lá no Retiro Grande, obrigado. Boa galera do Posto aí, estão por aqui, obrigado pelo carinho. O GG também, o Gustavo, a Velar, os caras de Cachoeira, o Baraní. Alô, Bateu, faltou só você. E aí, Rildo, bora assinar esse contrato, que é galera do Cachoeira, que é gostinho, o Subão, Bambam, Bambam. Prometo, tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar até por... Olha o Chicanizinho também, ele o Cremonzinho, lá de Joubim, obrigado, valeu toda a galera que vieram lá de Joubim conhecer o nosso Subão. E as menores tocando... O meu parceiro, a família, o Mais Póvula, a Ilson também, o Jonathan, o Geoban, da Paixão e toda a galera. A Coração... A Coração... Onde tu estás, tudo se for, saudade, 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 saudade. Bateu saudade, não foi? Onde tu estás, preciso de ti, pra gente matar, é de saudade, saudade, amor. É um giro na história de muita gente. Músicas que faz o cara beber com vontade hoje Nossa aqui, Felipe, ó Eu marquei sem perceber meu coração Só as frenéticas, mano Toda a galera de manga boa Galera por aqui com a gente, obrigado pelo garim Galera de manga boa De um jeito de amar, não vou esquecer Toma mais uma, gente De um jeito de imitar Absolutamente aquelas que não serão Água boa Ser feliz é ter um favor Tomar pano de chuva só nós dois Pra que nunca segue o rio do nosso amor Pra sempre, família Para sempre Para uma chuva Vivo saudades Porque a gente não viveu Viaja mais Eu só queria uma chama Pra o quê? Pra te provar Bora, Everton Ele e o panda por ali a nossa família Que veio Representar sempre Subom, Raipau e a organização deles Organização Júnior e Everton Por esse louco amor Por esse louco amor Não pago o preço Bora, Júlio Bora, consagrado Minha bonona, cová Se quiser sou prazer Eu não quero nem saber E aí, Tom Ele que manda abração aí Pra toda a galera do time do Colorado A galera que veio curtir O Festival do Peixe Vai curtir essa daqui Puxa tua cerveja no balde Dá uma golada e canta comigo, vai Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você é tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance Quando encontrei você com outro alguém Quero ver meu balacê Aqui no Subom Sempre tem mais É diferente Quem sabe cantar essa música Vai cantar com o coração Alguém sabe cantar essa, sabe, Marajó? Quero ver vocês, vai Temos dois ali perdendo tempo Agora, 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 agora Agora, 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 agora Seu mundo Vocês são demais, gente E aí, amor Vem cá Daqui algum tempo a gente vai E aí, Felipe Agora, 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 agora Começou Começou, começou A nossa história Falando, meu amor Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou o sonho pra mim Eu nunca me senti E a panela ir, né, viagem Todas as noites eu penso em ti Quem gosta da sequência é o Everton É pra isso que ele tá indo aí Que pena que você repartiu Mas aí E a chuva Quando o gato A chuva Eu penso em você Meu grande Gustavo Traz uma bem gelada pro Juninho consagrado A chuva Toquei Quando O ano O vento Sobra uma brisa Volte pra mim Meu amor Chora Preciso de amar Chora, chora, chora Ou tu chora Ou tu bebe Bebe, mulher Por causa de você O Maestro Tô na nossa panelinha Já por aqui curtindo o Subão Tá todo mundo curtindo as melhores Tô pensando em quem gostou E você Tô um festival no peixe Se alguém falou Que eu estou mostrando Seu retrato Sai com fé Primo, as tops Agora sim A sua vida quer se ver Não me interessa Canta com vontade, vai Eu te segurei Não me lembro de você A estrada A estrada A estrada A estrada A estrada Vai, segue Segue a sua estrada Eu já te esqueci Agora sim Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Vai ser Toma, 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 toma Toda vez que o amor se entrega Que a vida vai bem E você não entende Que sonho bom E tu fala pra ela, vai Te amo, te amo Te amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás Todo carinho Que sinto por ti Uma produção Um giro Que o Paracol Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo A produção Vai tremendo Para o Brasil Banda 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 Salva a terra Tá bonito E vocês fazem parte do sucesso do sulão Canta comigo assim A situação é difícil Vou aguentando no peito Eu sei que não é a mesma Por tão distante eu não quero Por favor, não diga a mim Que não dá mais chorar Doenço Eu sou apaixonado Apaixonado por você Como me fez Tentar o coração Como dizer O Nilson também O Danilo Como fingir O Adilson Adriano O Lucivaldo e toda a galera Estão bem curtindo Lá da barbearia da galera Vamos junto Procurando Procurando Onde está Onde está em você Eu sou orientado Confundido Busco por você Pois sou o único O que vive É o Paredão do sumão O coração Que existe Júnior Abertor J&M Locação Os soluções e logística De São Caetano Para o Brasil É mais um dia Mas o dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar Bonito Já está tudo combinado E a galera Que não para de E aí Adriel do sumão Tá pirando tudo Hoje Canta aí Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Dizem Fábio, Rafael, Josias e Darnan Faz o cifrinho do amor Que eu te levo pro meu pé Todos os vaqueiros Estão de olho na mina Mas não adianta Chegar junto Ela é minha Já está dominado E o significado O maior sucesso do momento Paredão Paredão Pão 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 Bora dançar Pra você puxar o periquitinho E dançar coladinho Puxa ela e dança assim Onde é que você está Fala pra mim Se vai rolar Que eu estou a ver Eu sei que já é tarde O dia é tarde Mas você decide se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade E aí E aí O cara do isso Tá na hora Quando lembrar da gente O partirão da rua Aí você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Aquelas coisas É doido Alô Rio Que honra ter você aqui Guarda Pegar forte Estamos chegando Léa de Cachoeira Adorari Está pedindo subão E vai ser você Que vai levar ele Alô Apenas a segunda O hino Dos forralzeiros Estão aqui Eu tenho a senha E o cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu moro Tu vai pra água boa Vai Eu vou Eu vou Vai com nada Vaguejadas Segunda-feira Com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá indo às vezes esperar Olha que eu vou Eu vou Falar na vaguejada Segunda-feira Com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá indo às vezes esperar Você tá indo acorde A gente tá É que você vai Mas eu tô ferido Nas curvas de uma morena Vou chegar em um prazer E a panelinha? Panelinha, corginho, muito som! Vamos lá! A panelinha Jubi falou, vai pro subão, e eles falaram, eu vou, eu vou, vou pra água boa! Segunda-feira, com certeza eu tô por cá, o pessoal e a galera levada, foi que gostar de comer água, tá indo pra me esperar, olha que eu vou, eu vou, tô lá na vaga e rápido! Se bem, amigo Tiago Mendes! Vamos, Tiago! Com o pessoal! Aquele abraço, meu irmão! Chama o teu bebê! Aproveita pra dançar bem coladinho! Você é mais bonito o pedaço da vida de felicidade, vem, mata logo o desejo, faz isso aqui, vai no subão! Vem, vem, manda logo o desejo, quando te vejo, acabou com a saudade! Canta comigo! Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu! Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu! E aí, tem sucesso! O cara falou pra ela, tu não vai viver sem mim, ela deu a volta por cima, e ela canta assim no salão! Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gente... Vá, família! Você vai beber, vai chorar, vai ligar! Você vai beber, vai chorar! Valdo! Os pescadores aqui do lado esquerdo, E à noite, Vá, gente, Afinal de contas, É a festa dos pescadores, papai! Você vai beber, vai chorar, Se vou me maltratar, As batidas não param! O amigo Hildo falou! Uma dose 51 e um pedaço de queijo! O queijo tá na mão já, viu? Produção gosta, hein, produção? O maior sucesso do momento tá no Marajor! Na batida, na batida Na batida Bora produção O giro que o Pará consegue Vai tremer, vai tremer Vai tremendo, vai tremendo Ainda tem bóbo na cara Só se for Esse chubão é uma loucura Felipe, aquela viagem agora É pra lembrar Só não vale ligar pro ex Vou ligar pra ex Olha só Gonça E como um anel segundo Seus olhos negros, luz no escuro E um sorriso, a flor da pele Oh, 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 a flor da pele Oh, 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 a flor da pele Toda a panelinha de Jumbi Estão por aqui com a gente Obrigado pelo carinho Todos vocês, viu gente? Panelinha é o nome da emoção Oh, 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 o titipe E amanhã tem a segunda-feira da resseca pra galera Recaixonei O gelo pela primeira vez E a segunda da resseca Fica por conta aí do Tony Show E da nossa carretinha 360 Pra retornar muito som pra galera Subão Subão High Power E amizadez O maior site do Brasil E toda noite em minha cama Um lado tão vazio te chama Na vida sou tua amante Que eu Oh, 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 amante Que eu Oh, 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 amante Banda Amazonas Tocando mais uma Mais uma Mais uma Com essa eu vou tomar uma Banda Não tem jeito É só as melhores Maestro E aí você vai lembrar Lembra, lembra Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Onde eu ando Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Fala, Bruno Sei que te perdi Sei que te perdi Toma mais uma Mais uma Mais uma Joga esse bracinho lá em cima Ei 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 Para a minha Joga Vi você passar Se apaixonou, não foi? Foi Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você é só você É meu grande amor Esperei você Esperei que você voltar Minha paixão Você não voltou Paredão Subão High Power Subão Subão Se um dia eu te encontrar Vai dançando Vou poder te contar Alô, Panda Eu amo As minhas paixões É nóis És o meu primeiro amor Paredão Vai cachoeira Quero te encontrar E te namorar Festival do peixe 2022 Vai de um passinho Um gostosinho Vai de um passinho Alô, Ronald Cuidado com o cachorro Eu sei que tem muita gente Que tava esperando essa sequência E tá no CD ao vivo De hoje pra vocês Todos vocês que vieram Pro Festival do Peixe Vocês são um sucesso De qualquer jeito De qualquer aparelhagem Vocês são demais, viu gente? E a família Subão Tá muito honrada De estar com vocês hoje Salva a terra no Marajor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Potentão do Pará Bora bebê Bora com o X Guerreirão E emoção E o Subão É o som Do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Potentão do Pará Na batida do seu coração 3, 2, 1 Renatinho Play, o boy Valeu Chegamos de vadão Do sol do motivo de api Estando o coração Ajudando-se em parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá Viagem pra ideia É o que eu quero curtição Com muita paz Com muito amor Com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a atenção toca Os pescadores Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Me apaixonei Pelas marias do pop Cada virada uma golada Eu me encantei Pelas marias do pop Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Uma melhor que a outra Só se for agora E aí Felipe Vou te perguntar E tu vai falar a verdade pra mim Por que das seis Porque são as melhores Não tem jeito É o jeito O cara tá de uma golada Logo numa Quero ver Quero ver Só numa Só numa Sou louca por ti E o desejo Família Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Venha no coração Por mais que eu Não sei que essa música é top Mas essa aqui Vai fazer você tomar mais uma agora Pra se falar de amor Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Festival do Peixe do ano Se me ensinou Eu não me vejo mais Juni Aberto Professor Marques e Adila Paulo Lavan Professor Angélica Os amigos aí de Curuçá Sempre com o Subão Já esperamos no Festival do Marisco 12 e 13 de novembro Alô Curuçá Estamos chegando Festival do Marisco em Valentim Toda a estrutura do Subão Outra amor Outra amor Bora gira Bora gira Uma dose E uma mordida Não tá pera É mais É na batida do seu coração Quem sabe pode cantar comigo agora Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você No meu coração Quando eu te amo E quero essa paixão Pois não é fácil Não é fácil viver assim Assim família Seja onde for Você está junto a mim Sempre a cada instante Por favor não me trate assim Amigo Maurício Você está junto a meu coração Rota do mar Quando eu te amo E quero Juscelino Taxista De Marapaninho Viver assim 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 Youtube.com Barra Young Mix CDS Bão Raipau Nossa amiga Jusceléia O nosso abraço da família Subão Pra você viu Muito obrigado mesmo Bora Rio Gustavo Avelar Matheus Avelar E a família de Jabuti A todos vocês Bora Panelinha Bora Panelinha Família do Bacuri Os pescadores A todos vocês Apertor Essa não pode faltar Você dele Amigo Fagundes Obrigado você Pousada Paraíso A melhor da região Sei que estoguei tudo Foi um vacilo Foi ou não foi Me perdoa Meu parceiro DJ Patrick Tudo por um carro Dos caras doidos também Não terminei A galera de Joames Obrigado pelo carinho Bora Pois quem sabe Um dia a gente E aí tu canta comigo Desculpa mas eu te não Coração Só sei dizer Que te quero Que te imploro Mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora Jéssica Moreira Lado e com deixa Tá no berço hoje Jéssica Feliz aniversário Quando o Gusto está mal Hoje meu irmão Bora Rio não Toma mais uma Salva a terra Marajó Água boa Festival do Peixe A tradição Tá de volta E esse ano Trazendo ele Subal High Power E o CD de hoje Gravado especialmente A todos vocês Que estão aqui No Festival do Peixe Não posso mais Não posso mais Ver assim Ver assim Se teu amor Eu aboço Se você vir Volte pra mim Pra te dar muito mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Valeu Patrick O Pequinha também Tá bando aqui com a gente O Paulinho O Paulinho O PSC Os irmãos Paulínicos O Joana Estou mais joão Meu parceiro Willis Da minha casa De Barca Arena Ele que é fã Do Subão Do Maestro Bom Alves Alô Willis Um abraço pra você Do Valdo E do seu irmão Te quero Volte logo Não me deixe aqui É pra tomar mais uma Toma 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 E as machucantes Tocando Essa não Covarde O Aston Rosemir O Nilson Danilo Alilson Adriano Lucivaldo Roba Beio Na área Quando escuto Sua voz Quero falar Do nosso amor Quando vi você aqui Que de junho Toca pra nós dois Do tempo do junho Considerar Na batida Desse som Isso é pra quem gosta Do que amor Gente, viu? Pega o CD De hoje Não podia faltar Essas coisas Estou Feliz Assim Você Faz bem Pra mim Valeu Cangatá Um abraço Pra você Sucesso Saúde Com o Papai Do Céu Te ilumine Cada vez mais Viu? Parabéns Cangatá É terroro O som que canta Faz você dançar É terroro Incomparável Tu parás É terroro O som que canta Faz você dançar Olha o Dino Problemático Joanes também O Lono O Lono O Lono Bazuca Valeu Valeu Um abraço É o Maestro É o Maestro E o Peção Aquelas que não tocaram Hoje ainda Vai dançando Vai curtindo Alô Fabrício Domingos Daniel Da equipe Da equipe a sair Da Nike Valeu Valeu Bora Dançar 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 Sem parar O pega da zorra 10 pacotes de cerveja Da Megaforte Do Gustavo Ovelá Cara Ele trouxe uma saga De dinheiro pra gastar Hoje Fala sério Chicanizinho Fala Cremozinho E na batida Na batida Na batida Isso é água boa Salva a terra Marajor No começo de tudo Vem comigo Vem dançar Dançar Hoje eu quero curtir Esse som Então sonhar Ele é a sensação É o tradução O campeão É o tradução O campeão Vem dançar Com o Subã Vem dançar Vem dançar O tradução É o campeão É o campeão Vem dançar O tradução É o campeão É o campeão Vem dançar Vem dançar O tradução É o campeão É o campeão Vem dançar E a Tigruma É o campeão Valeu Tigruma Eu queria te pedir Não vai embora Olha o Patrick E o Dinho Os problemáticos De Joanes Todo mundo Toma a galera Na área Meu irmão Eu vou sozinha Curtir Não tenho hora Trebo todas por aí Minha revolta Essa Galera do mercado Me abandonou E nem um minuto Se cortou E aí você vai Curtindo as melhores Felipe E eu vou lá E vivo a sofrer Pensando em você E eu Em CDs Não consigo parar De te amar Você vai me matar Aí tu vai falar Quando escutar Esse Lino do Barajó Eu tava lá Em Água Boa Curtindo o surmão De frente mesmo Não consigo parar de te Uma viagem, gente Os mais tocados do Brasil Alomando de Bruno Elio Ranilce e a France A galera de Anajás Obrigado, todo mundo Anajás Oh, terra maravilhosa Sempre em nome de O nosso canal oficial no YouTube O CDL hoje vai pra lá Pra você que veio beber Suba o Raibau Bora viajar Isso é no começo de tudo, cara No começo, no começo No começo, no começo Você me liberou Mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo É só papo furado Você me liberou Mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo É só papo furado Você me liberou Mas não sai do meu lado Aquelas que não tocaram hoje, vai Agora eu tô sabendo É só papo furado Tá valendo Você me liberou Mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo É só papo furado Quem sabe canta comigo agora, eu quero Eu quero sair sozinho pra dançar Com brega por aí, sem ter hora pra voltar Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebê Subão Vê se me deixa em paz Subão, hi power Assim mulher, larga do meu pé Panelina Viver assim Só vai depois da luz Larga do meu pé Na contagem Um, 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 dois, três Um, dois, três Brega Toma, 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 toma Brega nas aparelhagens Vanguagem Vibração Superson Imperial Clube do Remo Translação JM locações Construção e logística Emprega das aparelhas Organização Organização Júnior e Everton Um, dois, três Brega, brega Na contagem Na parelhagem Um, dois, três Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo E tá chegando o novo Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens Um, dois, três A região aqui reunida, hein? Os amigos aí de Cachoeira, Maralim! A gente vai começar, o Sorri, o Ayrão, o Salva Terra, todos vocês! A família Bicondês, o Gimite também, a Jéssica Almiro, a Jayce, a Alocrim! A Alocrim! A Alocrim! A Alocrim é consagrado, o melhor da região! Fala pra mim que a vontade de beber aumenta! Dá tempo de tomar mais um pacote, corre no balão! Chegou, eu sou no polvão, começou a construção, o poderoso vai tocar O Patrick também, o Vequina, o Paulino, o Pécio e seus irmãos, porém, Bicondês! Essa noite, o Fabiano e o Joanes, hein? Obrigado, vocês! É o Nussubão! O Gostê é o melhor da noite, mais bom, no ouro negro, todo mundo vai O som é digno de muito valor, que o bom ano é do Gisei Brás Oh, 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 só quero dançar e assistir calor E no Subão, é só amor, salva a terra Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro, dançar Hoje vou no ouro negro, dançar Um CD digno do retorno do Festival do Peixe E o Maestro vai tocando! Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá, humildade, respeito e profissionalismo absoluto Dá tempo de tomar mais um pacote, não dá? Vai começar a viagem E o detalhe maestro A segunda da ressaca Só se não tem mais E a Carretina 360 Tu enlouquece, teu jeito de fazer amor É bom demais Olha o Paulo, o Elton O Felipe também O Paulo, o Elton O Felipe, os boçais de Joanes Olha o Gustavo Agora somos um só Reino seu coração Olha o Felipe, a sequência do Gustavo Abelá Guarda Megafort CD vai tocar com certeza em Jabuti Hoje sou o sol E o amor Você tá no coração do Valdo, meu irmão Me bebe só com você As melhores, Felipe! Canal Rian Mix CDs É magia E aquela história, Jubi, vai! Nossa história Parece fantástica É a panelina do show Vou te amar De todo coração Alô, Júnior E só ficar Júnior Gonçalves Pertinho de você Diretamente Eu sou o Na cidade mais antiga do Pará Vigia de Nazaré Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Quem nunca teve uma história Nossa história linda De amor A relação Quando toca essa música O cara lembra Do prazer Daquela história Que nunca vai se apagar Na memória Nossa história linda De amor Nossa história linda De amor Fabrício Fabrício Ele toda a galera Lá do açaí Da Nike De Joana Sinto cheiro Subão Paradão Subão High Power Maestro Maestro DJ Valdo Alves Uma dose Um cedro Agora vai O teu corpo bem perto De mim Nossa história linda Te amo Pianino 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 Ao Felipe E o Val Juntos Tocando Absolutamente Aquelas que não serem Aquelas que são boas De verdade Nosso amor Um caso complicado De se entender Vado Quem gosta dessa É o Brininho da NET O tesouro Coisas humanas Tragam o prazer Canta com a gente vai Nosso amor Ele ainda É grande Um encanto Não imagina Amor Porque brigamos Tanto Querida A gente Tem que se entender Bem eu sei Que a gente Nasceu Um pro outro Mas o nosso amor Está Febrindo É pra fazer História No Marajó É pra isso Que o Subão Veio Pressão Constição E emoção Nelson Rafael Beijando A galera Lá do Pico D'água Curtindo As melhores Aqui no Subão O meu parceiro Tino Problemático Só vai Depois da última E a família Jornal Jornal Subão Subão A gente Amiga Eduarda Curtindo com a gente Valeu Eduarda Valeu Eduarda Aqui curtindo O maestro E o pressão Minha produção joga tudo no vermelho pra mim Eu quero o cenário Tudo no vermelho Produção Pô gentileza No vermelho Produção No vermelho Isso produção Agora Amor Meu coração Pede só pra No vermelho Isso produção Ficar com você No vermelho Que eu quero ver agora Os casais dançarem Bem coladinho Aproveita Aproveita Eu quero chorar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar A Júlio Renatino Pra beijar Os primos A Fernanda e a Flávia Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Naquele dia Que me viu Partindo Eu prometi Pra você Que vou Valeu Daniel Domingues O Fabrício também A saída Nike Joanes Valeu Paradão Subão High Power Pra te envolver Resolve trazer Todas as riquezas E colocar em você Pra te convencer Grande amigo Magalhães Lá de Joubi Galera curtindo o Subão Você é o meu Número Negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Me fala Aqui no Subão Desde cedo Essa galera Você é o meu Só vão depois São Rússio Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Por teu lado Não me falo nada Só ganhar Um beijo Você Logo Logo Me apaixonei O DJ Fazendo É o Felipe Te amando Te conquistando Baby Fala João João B Como João Quero estar Sempre ao seu lado Pega o cedro Pega a garrafa de Roscop Que agora mano O coração realmente Bate mais forte Não tem jeito O cara fala Foi pra isso Que eu paguei ingresso Viu Pode ir falando Uma sequência Única Uma festa Completa É o nosso Paredão Subão Raipal Chegando E a família De Salva Terra Curtindo O nosso Festival do Peixe Festa essa E tá de volta Pra alegria De todos nós E a sensação Do momento Chegou Pela primeira vez Aqui na região Bora tubar mais uma família O mais Júnior Da produção Ele O Banda Sempre em nome De Riam Mixedez Os paraíses aí Em Santa Catarina Os amigos de Lucas Junho Verde Mato Grosso Os feijos do Cidre Subão Atravessando O Brasil Todo Churrasco do Gordo O melhor de São Caetano Alô Gordo A gente tá chegando Saudade de você Um abraço do Valdo Do Panda Do Bremo Felipe do Conça Valeu Amor Eu só quero Valor O que família Com certeza E a panelina Panelina Está comigo Eu duvido Você não lembrar Samuel Samuel E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Samuel Com toda magia E em tanto Até o olhar Que nunca mais Poderei esquecer O maestro Realmente A nossa produção Aí Faz o espetáculo Nas luzes Efeitos especiais De parabéns No vermelho É teu sorriso Em todos os olhos Em outros olhos No teu olhar É a tua voz Sou o sangue Do Pará E se você não quiser Mas vou Bora panelina Com vontade de beber Alô Rio Lô Falta só a sua Aqui no comando Traz uma pra mim Pro filho de impressão Quero ver Quero ver Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei Gustavo Velar Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Família do Jabuti Obrigado a você Te juro Pois não saberei E a viagem De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor de peça Te imploro não Olha o meu boacelo Tiago Mendes Tá por aqui com a gente Valdo Tá curtindo o sumão Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Se faz as malas Eu danço forte E diz que não vai passar E ela fala por cara Não vai não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Se faz as malas Eu danço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Vai no coração Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor Tenho que ir Vou viajar A noite vem caindo Viu teu rosto Tão bonito É hora de partir Adeus Mas brevemente Eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Alô produção Por favor Por isso Deixa o cenário normal Pra mim aí Por favor Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei Foto de milhões essa aqui Cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Panelinha no círio de jubi Tá fechado Eles querem o subão de todo jeito Pra você eu vou voltar Para o Maurício Jusceler Obrigado a vocês de coração Votem logo Meu amor Eu voltarei Votem logo Meu amor Eu voltarei Sumba Vai Dá pra tomar mais um Dá pra tomar mais um pacote Só vocês agora Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você já dançou agora Dá tempo de tomar mais um pacote Primeiro erro Bora com a chica Eu tentei Pra você que gosta do que bom Você não quis me atender É o Felipe e o Valdo juntinha Quem sobe canta Canta, canta, canta Que sigam Pra somar Como Mais um Meu parceiro Vini Meu amigo Garcia Um abraço do Valdo Felipe pra vocês Pra ser meu e você Galera do depósito de bebidas O Garcia Galera de Joubim Obrigado Recepção maravilhosa Bora lá Felipe a São e o Valdo Estivemos visitando Essa querida vila De Joubim Marabéns Toda galera de Joubim Em breve Subão Bora lá Se Deus quiser Pra ser meu e você Bora beber Paredão Subão High Power Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso Paredão Breno das Tops O nosso Baster Breno das Tops Bora tesouro Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você Sabe o que é amor? Sabe o que é amor? E aqui Eu não vou esquecer E aí Renatinho Playboy Lá do sol Vem te vir Eu vim com você Pode crer Lá do sol Não existe nada Quando tá perto de mim Percebo um estranho Um abraço com carinho Vira olho Me esquecer As noites mal dormidas Quem gostou O subão Joga o bracinho pra cima O amor da sua Tá querendo Tá querendo Enganar teu coração Tá querendo Tá querendo Enganar teu coração Vem pro paredão Subão Rai Pau Tá querendo Tá querendo Enganar teu coração Tá querendo Enganar teu coração Vem 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 pro paredão Subão Rai Pau Eu gosto muito dessa música Vou tocar de novo Vou tocar de novo Sei lá Não é o que parece Quando tá perto de mim Percebo um estresse Não me esquecer As noites mal dormidas Você que não conhecia Dizia que Bem-vindos O amor da sua Ao paredão Tá querendo Enganar teu coração Tá querendo Enganar teu coração Vem pro subão Vem Vem pro paredão Subão Rai Pau Canta Viviane Canta Tá querendo Enganar teu coração Tá querendo Enganar teu coração Paredão Vem pro paredão Subão Rai Pau Ele chegou No marazão Olha o filho do sucuri Tá aqui no subão Ele é da produção E essa aqui vai Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Fala Fala o Gustamal Viaja aí vai Passou de meia noite O cara se transforma Fala o Gustamal Você E a família No jabuti Fala o Rio Fala o Gustamal Fala o Gustamal Alô GG Se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez Não vou te matar Canta comigo Canta vai Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Alguém sabe cantar essa música aqui? Nessa aqui Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de paz Olha o Patrick O Bequina também O André O Paulinho O PSC Família Os Paulímicos Joanes Um abraço Um abraço com a carinha Você se apaixonou Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma jesia Vamos dar pra vocês Uma segunda cavalgada Da comitiva Sistemáticos Dia 25 de setembro Meu grande amor Em breve mais informações Em Palmares Todo mundo com a gente hoje Gostinho do Subão Um abraço pra vocês Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Toma mais uma O foda é que você de mim não sai Só vocês vai Será que é destino Vamos ver Dá pra tomar mais um pacote Eu peço que não me maltrate mais Pois corrompirei Pisa o Cuga De com Deixa Ele tá no Subão E eu juro E aí panelina E aí Mas faz hora extra Meu amor E eu juro Eu tentei Amar quem não presta Se a eu sei Canta comigo agora Canta O foda é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Com a menina de caralho aí Tá pedindo o Subão também De gostar Eu juro Eu tentei Bora Rildo Mas faz hora Prepara a quadra mega forte Esse meu amor Canta comigo Vai Eu juro Até te evidente Prenda as tops Nosso braço E aí Tu canta comigo Assim 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 Meu coração Quer mais Ele sofre Sofre E pede Bix Chama por Para viajar Meu coração Quer mais Ele Maestro DJ Valdo Alves Para Felipe Youtube.com Barra RianPix CDS O Hildo já falou Que vai levar o Subão Em jabuti Para a galera Arana aí Espera que o Subão Tá chegando Aproveita Que o Everton Tá ali Vai logo com ele Lá conversar com ele Joga a mãozinha Pra cima Everton Joga aí Everton Rio não tá indo Com você Viu Olha pro céu Agora a panelinha Rio O negócio Que a panelinha Tomou a primeira Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Joga aí É que mora o perigo Panalinha Será que superou? É histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias cantando Me dorme o que? Me dorme Em outubro, está chegando o aniversário do Bruno Leão. Valeu, Manino! Viu que é família? É muita pressão! Um abraço também pra ganhar da Vila União, Patrícia, Danilo, Alô, Nayara, Alô, Gigi! Me chama de amor, pede com carinho, me importa que eu gosto, foguei no escurinho, ele me fez me usar, baby, me fez me usar. Com o saco! De quatro, vem no jardim, de frente ao lugar do brilhado de meu farinha, sem dormir com o meu pão, de mim, 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 com o meu pão. Vem! Medacinho do e-boy! Lá do sol, automotivo e chapim! Lá de Monsarazio Marajó! Obrigado, galera de Marajó que chegou curtir o Paredão Subão! Me dá devagar! DJ Banda é o nome de emoção! Alô, meu patrão, é a Verdun! Me, ou duas horas, ela sabe a rua da mina já querendo putaria, com a tropa do robô! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega! Já! Tu veio porque quis! Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou O Valdo Alves só tá todo Três, dois, um, já Poc, 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 poc Garoto abandonado na Bahia Capitão de Areia É capitão de Areia É capitão de Areia É capitão de Areia É capitão de Areia Garoto abandonado na Bahia É capitão de Areia É capitão de Areia É capitão de Areia Manda com meu time A cara do crime Difusão na mão Eu sou a guia, leão e chique Eu sou o bicho meu De deserto, eu tô de... Olha a Junina A panelinha tá frente a frente Com o Subom desde cedo Só vão depois da última O Jaqueline carregar Aparelhagem pra... Pra Jubim, meu irmão Acorda, Pedrinho Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Não dá pra ver Mas você vai ver que hoje Não tem expressão Subom Segunda, sexta-feira Já tá treinado Cê pode vir Mas vem agora Me rola, rebola Na hora de fora Só fora Caqueado Toma, toma Caqueado Valdo Alves Caqueado Vai, vai, vai Vai, fogo Três, dois, um Agora Vem, vem, vem Chama ela Que ela tem Vem, vem Chama ela Que ela tem Aí, J. Neto, MT Esse é o DJ Paulinho Parece que nem fala Parece que dá ideia Novinho conquista Do conquista Eu e meu xereca Quem foi o ovinho E a família E a família do jabutico Não sei Danilo Valdo Alves O Danilo Valdo Alves É teu fã Viu? Voltei pra cachorrada Voltei pra putaria Vai de saudade Vira Vai de saudade Vira Eta panelinha Põe o musulho pra cima E grita Joga pra cima Todo mundo Vai jogando Joga tudo Joga aí Um Dois Três Agora Eu estou aí Tô nessa garrafa Que lindo Tentando pra esquecer de mim Mas eu não consegui Toma caqueado Toma na pancada Toma caqueado Toma na pancada Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Vai dançando Vai quebrando Vai dançando Vai quebrando Toma 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 Já Já É só uma botada Toma caqueado Caqueado E se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar E aí E aí Impressão do Valdo Alves Vou pra lá Vou pra lá Vou pra ali beber Melhor coisa que eu faço Já Tá 17 Tá 17 Esse é o clima Tá 17 Brenino tesouro da net Bora com o senhor Vai dançando Eu vou sentar Eu vou sentar Com a xereca Júlio É Averton É Averton Vai dançando Vai dançando Pra ti Averton Falta só tu aqui no comando Averton Também acho Abastece patrozinho Abastece patrozinho Coragem Coragem tem de pagar Um pacote Agora duvido Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vai fazer você amar Debaixo do meu papel Não vai mais sair Gustavo Manda a tua Pra cá Gustavo Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vai fazer você Bora Rio Debaixo do meu papel Não vai mais sair Gostou do campo Vecido pra iludir Esse rosa É que eu não Abriam a mão Vai dançando Vai dançando Esse rosa É que eu não Abriam a mão Esse rosa É que eu não Abriam a mão Um peixe novo Um peixe em Salva Terra Esse rosa É que eu não Abriam a mão E na prisão Na prisão Na prisão E na prisão A primeira da luz Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com essas amigas virais Ela quer se envolver Se envolver Sua longa balança Do tacareta Vem aqui Panelina A primeira da luz Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com essas amigas Se envolver Se envolver Sua longa Nosso muito obrigado A cada um de vocês Eu vou seguir tranquilo Alô Danilo Alô Danilo Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na capa Tatua a gopá Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha E da peça Eu tô na longe do dente Alô Jumbi Prepara tudo, viu? Reparei na peça Que vai ser um estolo Pô, olha lá Tatua a gopá Quando ele tá pesadão E a Panelina Sempre representando Eu tô na longe do dente Pira Volta, curta, curta O baile no globo Ela sabe que Todo bagulho doido Interessa Aguas do avançado Abril Filha FMT Esse é o DJ Paul E doido E doido E doido Páscarão, coração Prepara, segura Páscarão, coração Prepara, segura Pó, ator Quero que eu sou As meninas Nesse hit Apressão Páscarão, coração Prepara, segura Pó, ator Vem doido Taqueado 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 Alô Pana Alô Pana Alô Pana Alô Pana Alô Pana O patrozinho é aberto Hoje eu quero perereca No morro do sábado Hoje eu quero xerequinha No morro do sábado Hoje eu quero perereca No morro do sábado Hoje eu quero xerequinha Esse é o Marcos Produções Joga a mãozinha Pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha Pra cima Joga Joga Vou brotar na treta Novinha Pega a visão Te postar mania Pois chega a boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu A música do consa E faz Vem doido William Wellington O posto São Sebastião Do Retiro Grande Toma É um maluco Festival do Peixe Ain't no sunshine When she's gone Se roubar o vídeo Que deu It's not warm When she's away Giovanni também A Marina Ela que veio do Muju Pra gente Tem gente do Palmares Do Muju Aqui De Tailândia De todo grano Do céu Do céu De Manhã Não entra não Se é exclusão De um profissional Daí, ó Doce Doce Como o mel Bota o bundão pro ar, começa a atirar Pisa o cuca também, o Moisés de Conexa Tá no subão pirando o cabeceiro Explode o bagulho Uma loucura, Marcos